As livrarias já estão abastecidas com material escolar. Este ano o aumento do preço pode chegar a 15%. Os pais, no entanto, antecipam as compras e as crianças vão junto. A lista é grande e varia de acordo com a escola e a série. Entre lápis, borrachas e cadernos, os pais procuram com calma. O Natan já escolheu o material dele. Está tudo na cestinha e tem motivo. É porque, tipo, o generativo vai viajar, aí eu estou ansioso. É legal fazer isso. Enquanto ele espera, a mãe foi em busca dos livros e, no caso dela, o gasto é em dobro. São dois meninos, um na faixa de 11 anos e outro de 5. O de 5 tem mais material do que livro e o outro de 11 tem mais livro do que material. Então fica mais caro do lado dele, né? Livro é sempre mais caro. Os livros são os que mais pesam no bolso. No final, a compra do material dos dois filhos ficou em R$ 1.511. Este ano, os preços devem aumentar entre 8% e 15%. Apesar disso, os donos de livrarias e papelarias esperam um crescimento nas vendas. A expectativa é que, de fato, as vendas aumentem depois do Natal. É em janeiro que a gente sabe que já vem toda demanda que a gente já está acostumado a lidar. Mas, para quem pretende economizar, uma opção é escolher produtos sem personagem. Ou aqueles com modelos da linha de 2014, como essas mochilas que estão com 50% de desconto. A Ana Vitória já escolheu a dela. Porque ela faz um desenho na televisão. Qual é? Da gatinha Magalhães. Você gostou? Gostei. Levar as crianças na loja pode sair mais caro. Prejuízo no bolso. Mas o gosto da criança sempre prevalece. Existe a lei da compensação. Tem certas coisas que não é o dinheiro só que conta. É o prazer de vê-la escolhendo. Hoje tem a final da Copa Samel Interbairros. Quem traz as informações ao vivo da Arena da Amazônia, na zona centro-oeste da capital, é a repórter Tatiana Sobreiro. Olá, Tatiana. Boa tarde. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a você que acompanha o Jornal em Tempo. Sim, Amaral. Depois de três meses aí de muita emoção, mais de 400 times, desfilaram pelas arenas e também estádios daqui da nossa cidade. Agora está acontecendo aqui a disputa, terceiro e quarto lugar, que Alfredo Nascimento está ganhando aí de 2 a 0 contra o Manaus 2000. Mas quem vai trazer as informações é o presidente da federação, da FLIDAM, que vai falar pra gente dessa emoção que foi acompanhar todo esse campeonato. Isso é um grande passo para o esporte também, né? É. Nós temos que analisar, nesses grandes dois minutos que nós temos, que isso pra nós, um sonho está se realizando. Então, quando você vê um filho nascer, crescer e se formar, o pai se sente orgulhoso. Então, isso é, pra mim, é isso que está acontecendo. Estou orgulhoso de ter feito um campeonato para as pessoas da periferia, com eles próprios. Maior número de inscritos, Zona Leste, né? Zona Leste, com 138 times, né? Infelizmente, eles não estão aqui na fase final. Mas isso aqui é um esporte tratado com toda uma seriedade e que vença o melhor. E o primeiro lugar leva o quê? É, muitos prêmios, né? Então, assim, o artilheiro ganha uma moto, o goleiro menos vazado uma moto, 100 mil reais distribuído nos quatro primeiros lugares, sendo 5 mil para o quarto, 15 mil para o terceiro, 30 mil para o segundo e 50 mil, coisa que nunca foi dada em Manaus, para o primeiro lugar. Isso quer dizer o seguinte, isso vai ser entregue aqui, hoje. Ainda dá tempo, 18h30, final entre Obidense e Panaí. Isso. E é uma grande final. É um clássico do futebol comunitário. E eu quero dizer o seguinte, muita gente estava dizendo, isso aqui é até para alertar as pessoas, para não criar uma opinião negativa contra os comunitários. O comunitário tem, sim, direito de estar aqui. Por quê? Eles pagaram por esse estado. E eles fazem parte da Constituição Brasileira, da Lei 9.615, como esporte de participação. Então, se há um esporte de participação que está na lei, nós somos segmento desse esporte, nós temos direito, sim, de fazer o nosso campeonato, e não é só o campeonato da FAF. Até eu falando com o presidente, ele concorda. Lógico, por que não? Tio Hélio, então, aqui a bola vai rolar no campo e está esperando todo mundo em casa. Daqui de casa, tem que vir para cá, né? Isso. E vai ser assim. Nós estamos começando aqui o primeiro jogo, né? E nessa disputa, eu tenho certeza que nós vamos ter acima de 20 mil pessoas aqui. Tá certo, então. Obrigada, Tio Hélio. Muito bem. E a você que está em casa, não esqueça. 18h30, disputa com a final entre Obidense e Panaí. Tatiana Sobreira, diretamente para o Jornal em Tempo. Obrigado, Tatiana, pelas informações ao vivo em instantes. Ladrão é morto por cliente ao tentar assaltar Salão de Beleza na zona centro-sul de Manaus. E ainda, tradicional na cidade, ontem foi a abertura do espetáculo Um Sonho de Natal. Um Sonho de Natal. Legenda por Sônia Ruberti